Dois meses depois, pescadores e marisqueiros continuam sentindo as consequências do surgimento de óleo em praias e alguns rios de Sergipe. Eles foram os principais afetados, já que tiram seu sustento da pesca. E com a presença do óleo, a população deixou de comprar os produtos. Apesar do Ministério da Agricultura já ter liberado o consumo de pescados e crustáceos no estado da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, depois de análise da água. Em Sergipe, os resultados ainda não foram divulgados. De acordo com a Federação dos Pescadores, existem mais de 20 mil pescadores e marisqueiros que recebem o seguro defeso no estado. Alguns deles não foram tão afetados por atuarem em regiões em que o óleo não chegou, mas muitos estão passando por dificuldades. Hoje eles estão pescando, mas o povo não quer comprar o marisco através desse óleo. Aí eles estão passando necessidade, porque não vende o marisco, aí não recebe Bolsa Família, não recebe o defeso que está atrasado e fica esse problema todo aí para a quantidade que sofre. Não tem outro medo de vida, o medo de vida do pescador é pescar e ter quem vender. Como não vende? Como é que vai sobreviver? O peixe que a gente está fornecendo no mercado albano franco e nas feirinhas, essa mercadoria até agora não foi constatada que esteja contaminada. Então a gente pede que a comunidade volte a comprar nosso pescado, porque eles não estão contaminados. O governo federal divulgou que irá editar uma medida provisória ainda durante o mês de novembro para garantir o pagamento de auxílio emergencial aos pescadores que foram afetados pelo vazamento de óleo. Deverão ser pagos dois salários mínimos a aqueles já cadastrados no recebimento do seguro defeso. Alguns pescadores ficaram com dúvidas sobre esse recebimento, já que será necessário abrir uma conta específica na Caixa Econômica Federal. A deputada estadual Kitty Lima organizou uma reunião entre pescadores e representantes da Caixa Econômica Federal para que eles pudessem tirar todas as dúvidas antes do recebimento do benefício. Depois das diversas reuniões que a gente teve com os pescadores, marisqueiras, a gente percebeu uma série de dúvidas que eles têm. Qual conta abrir? Se paga a taxa, se não paga? Quando é que vai chegar esse recurso? Então, por saber que eles precisam dessa informação, a gente resolveu facilitar. Convidou a Caixa para dar uma palestra, explicar, tirar todas as dúvidas e estar à disposição. Nosso objetivo é facilitar mais a vida de quem mais está sofrendo nessa tragédia toda, que são eles. Então, eu quero contribuir, eu quero estar à disposição, porque a gente sabe que a gente não tem noção de quanto tempo vai durar todo esse desastre e eles não têm como se sustentar. Daniel Cristóvão, gerente regional da Caixa, explicou a participação do banco nesse processo. A participação da Caixa é prestar orientação com relação à abertura das contas para recebimento dos benefícios sociais diversos. A Caixa está aqui cumprindo esse papel de orientação. A abertura dessas contas é feita através de uma lotérica ou do correspondente com a apresentação do número do CPF e documentos de identidade. Caso o cliente seja analfabeto ou não tenha visão, seja deficiente visual, a abertura da conta tem que ser obrigatoriamente feita em uma agência Caixa. Os pescadores aprovaram a iniciativa da deputada e da Assembleia em oferecer esse apoio. Uma ótima ideia, porque o setor pesqueiro, toda uma vida, foram sempre esquecidos.